Eu estava lendo essa madrugada, a Palavra de Deus, são, às vezes, benditas insônias, né? Não me sacrificou o corpo, mas me instruiu o espírito. Eu estava lendo algumas coisas da Palavra de Deus que me firmaram bastante, não é o tema do que nós vamos estudar essa noite, mas uma das coisas que Deus mais fala claramente é que, como Igreja de Cristo, o nosso amor entre os irmãos, como irmãos, tem que ser valorizado, esse amor que existe entre os irmãos. E, às vezes, nós usamos de um tratamento, às vezes, usamos de uma palavra que ofende o nosso irmão. Às vezes, o nosso irmão é bem mais fraco do que nós. A Palavra de Deus diz assim, Vós que sois fortes, suportai os fracos. E não banie os fracos, mas suportai os fracos. Às vezes, nós dizemos uma palavra a um irmão e o irmão fica triste com aquilo. Então, às vezes, você fala, poxa, mas ele é tão imaturo ainda nas coisas espirituais, mas ele foi quem Deus colocou ao seu lado. Não deixe passar isso em vão, não. Não deixa isso, não, o tempo vai apagar. Não deixa, não. Se houve alguma coisa, se há alguma palavra, alguma ofensa, alguma coisa que tenha entristecido o seu irmão, chegue para ele em nome do Senhor Jesus e fale, meu irmão, me perdoa porque eu te amo. Eu não posso ficar sem essa comunhão com você. E nisso o diabo é envergonhado. Na mesma hora, ele é envergonhado. Outra coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos, eu queria que nós lêssemos juntos, lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, que também ainda não é o que nós vamos meditar, mas foi algo que tocou muito ao meu coração, firmando no Senhor, falando da bênção da nova criatura. Ele não está falando de religioso. Ele está falando de nova criatura, alguém que já morreu, foi identificado na morte com Cristo, creu na sua, na ressurreição, ressurgiu com Cristo, para viver a vida de Cristo. Vamos ler juntos? 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo, todo o que é nascido de Deus, não está dizendo alguns. Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E a palavra mundo aqui, é a palavra cosmos, esse sistema implantado no mundo. todo o filho de Deus, vence isso, que é o sistema operacional do mundo. Vence através da fé. Fé, resultado da palavra de Deus. Habitando em nós. Eu quero meditar com os irmãos, em alguma coisa que Deus me mostrou ontem, que considerei, bem importante para que nós olhemos sempre para nós, e verificarmos o nosso estado. Tem alguns textos na palavra de Deus, que o Senhor me traz continuamente, que são os meus disciplinadores. sempre que acontece alguma coisa, eu quero tomar uma determinada atitude, a própria palavra de Deus, diz que o Espírito Santo, nos traz a memória, a palavra de Deus. E traz a memória, a palavra de Deus, eu me lembro de falar, bem, voltar para esse caminho, estou querendo pegar um atalho. E a pergunta, que é a meditação, dessa noite, é, ainda há trevas? ainda há trevas? Ou seja, ainda há trevas em uma nova criatura? Vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 35 e 36. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 35 e 36. Diz assim a palavra de Deus, Vê, pois, que a luz que em ti há, não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. como quando a candeia te alumia com seu resplendor, não tendo em trevas parte alguma. As trevas representam o quanto há de mundanismo na nova criatura. somos libertos das trevas, do poder das trevas, isso é claro, porque fomos trazidos das trevas para a luz, mas podemos trazer, marcado em nossa alma, em nossa mente, resquícios de amor pelas coisas do mundo. e a palavra fala para fazer o exame, verifica, verifica, se não há trevas em alguma parte do seu corpo. O Senhor Jesus alertou várias vezes, olha, verifique-se, tudo que há em você está bem. Ele fala, olha, se você tem um problema, se teu olho for ruim, é preferível entrar sem o olho no reino de Deus, do que com dois fora do reino. Faz o exame e verifica. O que quer dizer isso aí? Nós fomos libertos das trevas, fomos trazidos das trevas para a luz, somos novas criaturas, mas trazemos marcas e coisas que estão em nós que são trevas e que às vezes nós gostamos daquilo e trazemos aquilo. Eu me lembro bem de uma família que eu falei do evangelho com eles e eles creram no Senhor Jesus e começaram a verificar tudo que tinham em casa. Então começaram a tirar os ídolos. Tinha um altar, tirou todos os ídolos do altar. Foi uma atitude da pessoa quando olhou que idolatria é abominação contra Deus. Tirou aquilo tudo. Depois saiu procurando, pegou alguns livros, falou, olha, isso aqui é a mesma coisa e jogou fora. Aí saiu procurando e descobriu tudo. Chegou um determinado ponto, essa pessoa, a esposa, chegou para mim e falou, olha, eu acho que eu já limpei tudo. Tinha tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu fui trazendo de idolatria que eu não sabia que eu tinha tanta coisa assim. passado umas duas ou três semanas, ela virou para mim, sabe de uma coisa, foi arrumar uma outra parte da casa, descobri muito mais coisa. E fiquei admirada que eu nem sabia que eu tinha mais coisa do que eu imaginava que já era muito. Às vezes nós estamos olhando para nós e não estamos verificando que tem coisas lá ainda que devem ser jogadas fora, em nós. Aí está falando em nós. As pessoas têm essa consciência e eu estou falando que nova criatura tem consciência da sua libertação. mas às vezes trazem paixões do mundo e às vezes essas paixões se refletem. Tanto é que às vezes as pessoas estão diante de situações do mundo e têm uma certa atração por aquilo, gostam daquilo, no fundo gostam daquilo, acham muito interessante. e começam a usar daquilo dali e dizem não, esse aqui é um meio meu assim de diversão, de lazer. Eu vou contar alguma coisa que pode parecer estranho para dizer para uma igreja em geral, mas eu conversei uma vez com um casal e o casal se dizendo novas que eram regenerados e tal e diz que eles tinham algumas coisas que eles usavam que eram motivadores, motivadores nele para que eles tivessem uma aproximação sexual mais profunda. Agentes externos que eram estimulantes para eles. e perguntou para mim o que eu acho disso e falei isso é mais profunda trevas porque uma das coisas que Deus faz na nova criatura quando ele regenera ele faz essa pessoa muito melhor muito melhor em todos os sentidos eu uma vez ouvi um pastor dizendo querendo classificar pessoas espirituais e carnais ele falou que o homem espiritual era da cintura para cima e o homem carnal da cintura para baixo e que isso se caracterizava uma coisa dessa a palavra de Deus diz que o homem que Deus criou é completo e a sua atração do homem é pela sua mulher e a atração da sua mulher é pelo seu marido porque eles são os motivadores porque foi colocado ele não precisa de agentes externos esses agentes externos são trevas que as pessoas começam a colocar e a usar como se fosse não só é uma coisa entre nós não é trevas as pessoas as vezes se manifestam no mundo e estão no mundo e quando participam das coisas do mundo querem ser até exagerados nas coisas do mundo porque gostam eu contava para umas pessoas antes que as vezes as pessoas tem uma uma ação no mundo e quando aquele mundo se manifesta ou quando estão no meio do mundo querem se destacar naquele meio como o mais ímpio das pessoas porque acham que devem se destacar e nisso daí nós temos que olhar se há trevas na nossa vida as vezes as pessoas amam de tal maneira as trevas que permite que as trevas estejam dentro da sua casa que as trevas atinjam seus filhos porque acham acham que o mundo não é essa coisa toda que essa obra das trevas não são essas coisas tão pesadas é uma coisa assim exageram um pouco e depois não vem a ação clara do diabo ali quando a palavra de Deus fala para fazer uma verificação ele diz olha tendo cuidado que não haja trevas em parte alguma eu gosto disso 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 mas eu tenho essa atração pelo mundo muito grande uma das coisas que mostra claramente quando uma nova criatura uma velha criatura se tornou uma nova criatura houve um corte o que Deus mudou a palavra que é usada é a palavra metanoia mudança de mente o que Deus operou foi a mudança de mente as vezes a pessoa está dentro de uma igreja mas tem um mundanismo dentro dela que é uma cobiça extrema as vezes a pessoa é uma nova criatura mas tem um desejo ela não pode olhar para alguém sem que aquela pessoa represente um ganho para ela ela só consegue enxergar dessa maneira e a palavra de Deus fala olha faz uma verificação se não há trevas nisso as vezes a pessoa é tão agarrada a dinheiro que quando vai entregar até o seu dízimo ela pega o dízimo e fala não o dízimo está muito alto vamos tirar um pedaço dele aqui porque na realidade o dízimo deve ser quanto? deve ser 10% do menor de tudo não é o problema do dinheiro eu tenho falado isso para a igreja Deus não precisa do nosso dinheiro senão ele não seria o sustento nosso Deus faz o dízimo na vida da pessoa para que a pessoa aprenda a confiar de maneira diferente porque a pessoa olha para o seu salário e fala assim esse salário aqui eu tenho que cuidar para ele dar o mês inteiro então eu vou já pegar o salário aqui já vou dividir de uma maneira que deu o mês inteiro aí o senhor fala assim corta um pedaço dele quando fala corta um pedaço dele ele fala mas se não dá como é que menor vai dar aí o senhor fala você vai ver uma coisa que você não conhecia eu vou repreender o devorador você tem uma pessoa por trás que te suga tudo e você não sabe quem é tem que sugar da vida inteira exatamente por isso porque está agarrado o senhor quer nos fazer ficar fora daquele daquela prisão daquela prisão não é meu é meu eu já contei a igreja que acompanhando o meu sogro num culto em que ele foi pregar lá em Maringá havia uma pessoa maltrapilha não tinha mais nada nada absolutamente nada a única coisa que ele tinha era uma bicicleta muito velha encostada lá e quando ele falou no dízimo aquele grupo que era da sua igreja esse homem que estava do meu lado falou assim ninguém mete a mão no meu dinheiro e eu era mais irônico da época eu falei vai ser difícil porque achava achar o dinheiro que esse homem tem mas ele é agarrado a uma coisa que ele não tem e o senhor fala assim faz uma verificação se há trevas às vezes nós estamos achando que as coisas são normais vê se tem alguma coisa que lhe atrai no mundo não significa que nós não gostemos às vezes as pessoas falam não os grupos que são chamados legalistas eles colocam as coisas como sendo as fundamentais por exemplo a pessoa se converte não vai à praia isso significa pra ele lá que praia é pecado praia é obra de Deus e as coisas da terra são para nós usufruirmos até o senhor fala ao ao casal fala ao marido pra ele aproveitar com a sua esposa os dias de alegria aonde? nesse mundo que eles sejam pessoas que vivam alegremente juntos como um casal porque essa foi a finalidade de colocar as pessoas nesse mundo o senhor não nos chamou para ficarmos alienados mas nos chamou para ficarmos nesse mundo sem a influência do mundanismo nós podemos usufruir das coisas que são do mundo agora quando as coisas do mundo são uma atração enorme para mim e são regozijo da minha alma as coisas do mundo alguma coisa está errada aí o senhor fala verifica essas trevas tem uma partezinha aí tua que você está carregando umas trevas que não são tuas a palavra de Deus nos mostra que o amor ao mundo ou o amor do mundo é inimizade contra Deus as pessoas amam as coisas do mundo cultuam a si cultuam a si a coisa mais importante sou eu ontem ou anteontem eu vi uma reportagem de televisão a moça dizendo olha eu estava casada minha vida não ia bem separei do meu marido agora a minha a mudança que eu tive foi eu cuido agora do meu filho e da minha vida profissional e a minha vida profissional vai muito bem porque agora somos nós dois e eu articulo isso muito bem então ela diz que a grande coisa que aconteceu na vida dela foi uma separação e eu olhei para ela eu estava sozinho e quando vocês não me vejam não assistam nada comigo se eu estiver sozinho porque se eu perceber a pessoa eu fico quieto mas se eu não eu começo a falar e eu falei eu olhei para ela e falei bestona o diabo te enganou e você está crente que está bem porque colocou a vida profissional acima da união a união pode ter sido feita em trevas mas havia uma união colocou não melhor agora é o cuidado da vida profissional a vida profissional é meio não é fim o recurso que nós ganhamos é meio não é fim nós não vivemos para o trabalho o trabalho é parte da nossa vida a nova criatura vive para Deus o prazer da nova criatura está em Deus você quer ver um detalhe porque que uma pessoa que é do Senhor gosta de congregar de vir à igreja qual é o melhor programa para uma nova criatura eu vi ontem o pessoal aqui reunido com alegria talvez se falasse para um pessoal lá fora o pessoal do mundo fala programa de índio o que que houve de mudança a mudança é a mudança no prazer e quando houve essa mudança do prazer as coisas do mundo não podem ser atrativos tão fortes para nós que sejam mais do que o prazer de estar com o Senhor na presença do Senhor nós vivemos para o Senhor lá em Tiago 4 4 a palavra toda de Tiago é uma palavra pesada o livro a carta de Tiago é uma carta que não tem meia conversa e diz assim adúlteros e adúlteras Tiago 4 4 adúlteros e adúlteras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus olha eu quero estar aqui mas quero estar lá no mundo hoje eu vi uma entrevista de um consultor americano de finanças e ele é um homem muito religioso ele é mormon e ele falando olha eu faço uma distinção bem grande entre a minha vida religiosa e a minha vida material a minha vida religiosa me dá alguns princípios que eu aplico na minha vida material mas elas não se influenciam é uma esquizofrenia eu sou duas pessoas quando o Senhor nos transportou das trevas para a luz ele nos fez uma pessoa eu sou antes de tudo um ser espiritual você é antes de tudo um ser espiritual que vive nesse mundo o Senhor Jesus fala assim não os tires do mundo mas os livres do mal porque a característica da nova criatura era para ser tirada do mundo e o Senhor Jesus falou pai não tire do mundo mas os livres do mal então fala essa questão da amizade com o mundo das coisas do mundo do prazer das coisas do mundo tenho o enorme prazer de ficar horas e horas e horas me deleitando com coisas do mundo e não tenho prazer em ficar horas e horas me deleitando com a coisa de Deus alguma coisa errada alguma coisa está errada por isso a palavra de Deus fala olha verifica você fica três horas numa academia pra ficar sarado e não gasta dez minutos pra sarar o espírito fica novela senta diante da novela a primeira novela e vai lá na última novela aí enche a cabeça de tudo que é lixo aí está orientado de todo lixo de toda porcaria que o escritor normalmente homossexual escreveu colocou aqueles princípios de vida dele tá com aquilo ali bem o lixo encheado aí não tem tempo pra alguma coisa errada a palavra de Deus está dizendo verifica essas trevas que estão aí porque tem que haver um prazer maior nas coisas de Deus do que nas outras coisas porque afinal de contas passamos das trevas para a luz quando éramos trevas gostamos de trevas quando estamos na luz gostamos de luz tem um texto em segunda Timóteo capítulo 4 verso 10 que é muito tocante pra mim eu já tenho lido para os irmãos mas esse é de particular uso esse é um dos textos que o Espírito Santo me traz à memória diz assim porque Demas me desamparou amando o presente século segundo Timóteo 4 verso 10 porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica crescente para Galácia Tito para Dalmácia eu falo o que que tem esse texto de vez em quando eu estou lá preocupado com as coisas do que eu devo fazer do que eu devo sair do que eu devo colocar e o Espírito Santo traz o nome Demas à minha mente aí eu acalmo Demas amou o presente século e desamparou ou seja deixou de acompanhar o apóstolo Paulo na pregação da palavra porque teve uma atração do mundo muito maior nunca mais ouviu falar de Demas é a última vez que ouviu falar de Demas lá na minha família não sei se todas as famílias são assim principalmente por conta da minha mãe que era bastante crítica ela tinha uma maneira sutil de chamar atenção e quando fazia começava a fazer bobagem o filho entrava na área de fazer tudo que é errado trazia o nome ela falava o nome da minha família vamos dizer lá um personagem da minha família a minha fala João é Joãozinho não era João mas era o nome que nós batizamos agora de João que aquele nome causava marcial porque aquele era um mau exemplo no meio da família então tocar chamar de Joãozinho falar está indo no mesmo caminho aquilo era horrível eu me lembro de falar para minha mãe falar assim não está fazendo igual a palavra de Deus fala ao meu coração e tem falado durante todo esse tempo no meu coração quando eu troco a prioridade quando eu quero trocar a prioridade Demas é verdade aí eu falo Demas amou presente século o senhor tem misericórdia esse texto tem uma significação muito grande para mim irmãos o amor ao mundo é inimizade contra Deus nós temos que ter uma consciência de que isso que está em nós ainda está parecendo dominar mas o domínio dele acabou são resquícios que estão em nós que podem ser facilmente tirados por nós nós fomos libertos do poder das trevas é isso que nós temos que ter em mente nós já fomos libertos disso mas isso está marcado lá na nossa alma e nós gostávamos tanto eu me lembro estava falando negócio de dança as pessoas estavam dançando casal aí o casal dançando aquilo ali tinha até uns crentes dançando duro tudo aquele rebolava parecia um armário mas tinha uma que gostava que tinha sido o mundo e quando olhava a coisa do mundo aí já saiu numa rebolação no meio aí já quis sensualidade já começou o exagero nós fomos libertos desses poderes essa é a verdade principal fomos libertos de tal maneira que eles não tem domínio sobre nós mas eles estão lá fantasiados não estou dizendo que você não pode lá o marido não pode pegar sua esposa e dançar não estou dizendo nada disso não eu estou dizendo já querer ser chacrete é chacrete antigo perdoe a falta de atualidade colossenses 1 13 a palavra de deus diz assim ele nos tirou ele quem jesus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor já nos tirou já fomos libertos o fato real é que o senhor sabe que isso aí fala olha vê se há alguma trevas em você não porque eu estou agora mais numa fase diferente da minha vida trevas isso chama-se trevas a fase diferente quando nós deixamos de buscar as coisas de Deus é trevas estou verificando alguns princípios trevas vê lá onde está que está tirando o prazer das coisas do senhor o que está tirando o prazer das coisas do senhor alguma coisa está me alegrando mais do que o senhor alguma coisa está errada verifica lá olha lá porque isso não tem poder e o diabo ele é sutil nisso daí porque ele bota algumas coisas na nossa mente como se essas coisas nos dominassem e hoje nós estamos falando é precisamos nos libertar disso e já fomos libertos em lucas 179 falando de jesus cristo ele pega só um pedaço que diz assim para alumiar lucas 179 para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz ele já trouxe as vezes as pessoas entendem isso porque as vezes são colocadas dentro de uma igreja não são regeneradas em cristo e vivem um domínio das trevas sobre a vida da pessoa e quando a pessoa já tem aquela tendência de ir para as trevas ele fala você precisa se consagrar não é isso não precisa se consagrar precisa ser crucificado com cristo precisa morrer está falando de nova criatura que tem está verificando em si trevas que estão em alguma parte do seu corpo lá em atos 26 15 18 falando de paulo diz assim disse eu quem é esse senhor e ele respondeu atos 26 15 18 e ele respondeu eu sou jesus a quem tu persegues mas levanta te e ponte sobre teus pés porque te apareci e para isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio para finalidade do ministério de paulo para lhe abrires os olhos das trevas os converteres a luz e do poder de satanás a deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim esse foi o testemunho que paulo recebeu paulo jesus falou paulo eu te chamei para o ministério esse ministério é um ministério poderoso para você levar a palavra que vai tirar a pessoa das trevas para a luz em primeiro joão 1 6 fala essa questão de andarmos em trevas 1 João 1 6 1 epístola de João diz assim se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade se dissermos que temos comunhão com jesus e andarmos em trevas ou seja o nosso andar não caracterizar luz estamos mentindo e a palavra de deus nos alerta para andarmos como filhos da luz observa que essa ação não está colocando uma ação externa está colocando uma ação da nossa parte porque já fomos libertos já fomos a obra que deus tinha que fazer já fez nós estamos vivendo algumas coisas que estamos trazendo traz na memória ah não eu gostava muito disso eu gostava muito daquilo ah quando eu me vejo isso aqui eu fico soltinho é isso que o senhor está falando dá uma olhada nisso eu uma vez estava ouvindo o culto abençoado saí de um culto tão abençoado o senhor falou tanto ao coração eu estava tocada a mensagem me falou ao coração e eu glorifiquei tanto a deus e saí dali e falou senhor como é bom conhecer as coisas tuas eu estava andando e chegou a pessoa do meu lado mas diz ah rapaz não sei o que vai ser bom amanhã vai ser isso nós vamos sair eu olhei e falei nós viemos do mesmo lugar a alegria da pessoa falou desligou aquele negócio lá agora vamos começar agora é samba aquilo lá não fez efeito nenhum a palavra de deus fala assim andar como filhos da luz andar como filhos da luz é no mundo para que no mundo veja Cristo em nós quando eu estou lá no meio dos ímpios aí eu sou ímpio aberto quando eu estou no meio dos crentes eu sou uma santidade que isso efésios 5 8 não há um texto mais direto sobre esse assunto do que efésios 5 8 diz assim porque noutro tempo éreis trevas quem é trevas tem que andar como trevas mas agora sois luz no senhor andai como filhos da luz quando você era trevas tinha que ficar nas coisas trevas pecador tem que pecar mesmo agora se é regenerado se é uma nova criatura em Cristo ele tem que andar como filho da luz às vezes nós estamos sendo influenciados por fatores externos por ideias às vezes nós estamos num lugar em que as pessoas contestam a nossa fé e às vezes nós estamos sentados lá e concordando com aquilo dali ou às vezes nós saímos aí eu saí com a turma da faculdade aí cheguei lá todo mundo entrou e virou a bagunça eu estou lá no meio já que eu estou na bagunça me baguncei também chegou a um determinado ponto aquilo não condiz com não é questão de comportamento é com questão de interior não condiz com aquilo que eu creio com a minha experiência com a minha experiência com Cristo falando dá licença vou embora eu saí de uma reunião numa empresa multinacional porque infelizmente às vezes quando as mulheres são guindadas a alguns cargos ela pega os maus vícios dos homens e tenta aplicar e ela era uma uma responsável pelo patrimônio dessa empresa e ela reuniu e quando começou a reunião ela já falou meia dúzia de palavrões para dar um ajeitamento na carroceria do ônibus para todo mundo ficar em pé e já falou aquilo dali eu fiquei ouvindo olhei para ela eu falei de que nós vamos tratar aí ela falou outro palavrão aí eu peguei e fechei minhas coisas desse assunto eu não trato o que que houve eu perguntei qual era o assunto você me falou esse termo o termo que você está falando não é assunto meu talvez seja um assunto para um médico de fundo de quintal pelo termo que ela usou tchau porque eu não tenho que estar participando disso porque a pessoa quer não me fez bem ao meu coração não me fez eu não vou ficar naquele meio ela é dona do contrato eu vou ficar rindo para ela quem sabe ela calma eu vou tentar disfarçar aqui um pouquinho não eu não tenho que ficar se ela me perguntar por que você vai embora e ela não me perguntou fala porque eu sou luz e você é trevas e não temos coisas em comum nós podemos tratar de um assunto mas não dessa maneira ah não mas nós temos que ter um pouquinho de paciência não estou dizendo que isso é regra se isso fez mal o teu coração sai não tem que concordar com coisas que são das trevas simplesmente para atender disse-lhe pois Jesus isso está lá em João 12 35 a luz ainda está convosco por um pouco de tempo ainda enquanto enquanto tendes luz para que as trevas vos não apanhem por quem anda porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai terminando como posso andar como filho da luz como posso andar como filho da luz a resposta da bíblia é muito simples para a nova criatura rejeitando as trevas é uma ação de rejeição do homem Tito 2 11 12 Tito é uma carta de Paulo lá para o fim das cartas Tito 2 11 12 porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens ensinando-nos que renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas vivamos neste presente século sóbria justa e piamente eu quero colocar as situações que nós enfrentamos no dia a dia para que nós saibamos como sair delas também pela palavra de Deus eu fui aconselhado para essas empresas multinacionais da área de petróleo o senhor ele falou Jader o negócio é o seguinte para esse pessoal esses gringos que vem para cá você tem que armar uma grande festa para ele mulheres eu falei olha eu quero lhe dizer que eu me formei em engenharia eu sou engenheiro eu não sou gigolô a minha posição é de chegar e prestar um serviço de qualidade para qual eu me capacitei não estou aqui para levar ninguém para pecado e nem condescender com pecado com as pessoas mas tem que chegar ao meio termo não põe você não põe outro estou indo junto o senhor é quem me sustenta a vida é o senhor quem te sustenta a vida não tenho que condescender com as trevas romanos 13 12 é um texto precioso da palavra de Deus romanos 13 12 a noite é passada o dia é chegado rejeitemos pois as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz a noite é passada que já foi liberto das trevas o dia está diante de você rejeita as obras das trevas e vista das armas da luz o diabo põe toda sorte de tropeços para nós ele entra na nossa mente porque ele é invasor ele lança dardo inflamado e as vezes nós acatamos a ideia dele pensamos que aquele pensamento é nosso coloca situações para nós vivermos e a palavra de Deus fala olha verifica se há alguma trevas se há trevas em você se há rejeito faz o exame e esse exame é bem pessoal dizendo o seguinte o quanto eu gosto das coisas do mundo verifica isso mas verifica sem condescender isso aqui é natural isso aqui isso é normal isso aqui não isso aqui é normal todas as pessoas também tem isso não é nada disso é verifica diante do Senhor você abomina trevas você abomina a obra das trevas você abomina aquilo que vem do diabo o pecado o que ele significa para você a pecado é um negócio gostosinho que a gente não pode fazer então está mal tem que ver sua experiência tem que ir lá na cruz se pecado é igual chocolate tem que verificar isso lá na experiência agora no dia a palavra de Deus faz o exame sabe por que é nessas coisas que a comunhão é atrapalhada eu tenho falado a igreja cuidado com aquilo que o Senhor já te libertou e que o diabo embrulha de novo e põe presente para você mudou o papel mudou a embalagem era quadrada agora ele mandou redondo se abre a mesma coisa eu já vi isso aqui mas como está redondo ah que bonitinho cuidado com isso e a palavra de Deus fala olha você já foi liberto eu vi a história de um judeu que socorreu uma outra pessoa durante o período de guerra e escondeu a pessoa naturalmente isso não é fato escondeu a pessoa no abrigo para a pessoa não ser morta e como bom judeu cobrou o aluguel e a partir de um determinado ponto ele sentiu muitos anos depois sentiu meio arrependido e foi ao Rabino e conversou com o Rabino Rabino socorri uma pessoa que estava fugindo de guerra fugitivo de guerra e coloquei lá no abrigo que eu tinha em casa está lá e eu cobri um aluguel dele o Rabino falou é também não é tão mal você socorreu é mas eu esqueci de dizer para ele que a guerra já acabou assim as pessoas estão agindo o diabo hoje assim a guerra já foi vencida pelo Senhor Jesus ele está dizendo olha tem um aluguelzinho aí você porque a guerra ainda não acabou você está lá no esconderijo já foi liberto pelo Senhor Jesus faz a verificação e glorifica o nome de Deus porque o Senhor alerta quem ama ele repreende a quem ama e a palavra repreensão é colocar a pessoa no lugar certo para verificar o que te atrai para experimentar as coisas profundas do Senhor e glorificar o nome do Senhor amém vamos orar ao Senhor agradecendo por esse dia eu sei que muitos essa semana vão até enforcar né alguns nem vão trabalhar amanhã depois de amanhã né alguns vão né cartucho é assim dá dor de dente também não dá feriado dá dor de dente vamos orar ao Senhor para que ele nos faça andar na luz nos faça verificar em nós aquilo que não agrada ao Senhor para que o nome dele seja exaltado Pai nós glorificamos e exaltamos o teu nome pela dádiva do nosso Senhor Jesus Cristo te bendizemos Senhor porque quando tu nos alertas é porque tu queres nos levar a uma vida mais perto do Senhor e não há coisa mais maravilhosa que nós possamos ter do que ter intimidade contigo Pai eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que tu tires tudo aquilo que atrapalha é uma intimidade maior com o Senhor Pai faz uma revelação em nós daquilo que nós estamos olhando as vezes olhamos e achamos que achamos que algumas coisas são naturais e não são Senhor revela isso a nós para que nós possamos andar como luseiros neste mundo para que em todo tempo as pessoas olhem para nós e vejam a glória do Senhor eu te peço isso e já te agradeço em nome do Senhor Jesus amém